Da Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, para o mundo. O talento, a inquietude e a inovação de Rodrigo Oliveira. Com as receitas consagradas do seu restaurante Mocotó. Sejam bem-vindos à nossa cozinha e, claro, à nossa história. Tem muita coisa pra gente aprender, preparar e experimentar juntos. Engenho Mocotó. Segunda, dez e meia da noite, só no sabor e arte. Dá gosto de ver. Tchau.